Estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 38 minutos, você que tem do outro lado acompanhando a gente, a gente fez a passagem de bloco aqui antes do intervalo falando sobre essa história que é a BR 319 e a BR 230, a Assembleia Legislativa do Estado foi em caravana por meio do presidente da casa, Davi Almeida, o deputado estadual Davi Almeida, para poder fazer essa visita nessas duas BRs, a gente tem algumas fotos, pode colocar as fotos por favor, você está acompanhando aí, passou por alguns municípios que cortam ali a BR 319, que a BR 319 corta e a BR 230 corta também, para avaliar a situação ambiental, a situação da estrada, avaliar todo esse contexto econômico, social que a gente enfrenta por causa da BR 319 e por causa da BR 230, Foi uma viagem de vários dias, um percurso muito grande, 4 dias para ser mais específica, para ser mais exata, para sentir o que pode ser feito pela BR 319 e pela BR 230, alguns municípios que foram visitados, o Maitá, Apuí, Manicoré, tudo isso para poder tentar entender o que é que está acontecendo lá, e olha aí, você está acompanhando agora a Câmara, quando chegou lá, a Assembleia, a comitiva, quando chegou lá em Manicoré, para poder tentar corrigir e achar as soluções para a BR 319. Todos esses municípios que ficam ali ilhados economicamente, ilhados socialmente, ilhados comercialmente, por causa dessas duas rodovias que não ficam prontas nunca. A gente vai conversar agora com o deputado estadual que está aqui comigo, para poder falar sobre esse assunto e saber quais foram as impressões dessa caravana. Bom dia, deputado Davi Almeida, tudo bem? Bom dia, querida, bom dia a todos os telespectadores do teu programa. Eu fui, na verdade, nós fomos saber, pessoalmente, né, em loco, conferir a real situação da 319. Eu venho com algumas perguntas que eu vou procurar as respostas para elas. Por exemplo, eu fui preparado para uma situação, o Exército nos acompanhou, quero aqui agradecer ao Exército. O Exército nos acompanhou que nós tínhamos, a nossa visão da 319 era aquela que a gente ouve falar. Que a estrada está intrafegável, de que a estrada tem problemas ambientais, de que precisa ser derrubada árvores e não é nada disso. A estrada hoje, ela é transitável, você, a nossa velocidade média foi de 87 km por hora. Mas não está chovendo agora. É, exatamente, é uma estrada de verão, né? Então vamos deixar bem claro, uma estrada de verão, o DENIT está atuando na estrada, tem três frentes de trabalho na estrada, e a estrada você transita a 90, a 100, a 110 km por hora, tranquilamente, no verão. Certo. E por que, então, se essa mesma estrada, no trecho do Amazonas, ela está no barro, está na poeira quando está o sol e na lama quando começa a chuva, e a mesma estrada no estado de Rondônia, ela está asfaltada? Qual a diferença? E aí nós precisamos entender também por que a 317 que liga ali o Acre com o Amazonas, no trecho do Acre ela é asfaltada e no trecho do Amazonas ela não é asfaltada. Sabe o que é que os moradores amazonenses brasileiros da 317 são humilhados, os nossos amazonenses? Os moradores, brincando, alguns até falam isso, que quando os amazonenses vão entrar na estrada no estado do Acre, é, não, a 317 é em boca do Acre que liga para Rio Branco. Mas corta ali, né? Exatamente. O que é que acontece? Eles precisam lavar o pneu, olha, quando vocês entrarem no estado do Acre, vocês têm que lavar o pneu do carro de vocês. Ficam fazendo chacota. Exatamente. E aí o que é que acontece? A estrada 319, a 319, ela existe. Eu fui de Manaus a Maitá, de Maitá a Lábrea, de Lábrea a Maitá, de Maitá a Apuí. Fomos e voltamos, não encontrei um animal silvestre cruzando a estrada. Nós não encontramos um animal morto à beira da estrada. Portanto, a estrada já existe, não precisa derrubar uma árvore para pavimentar a estrada. Inclusive, o Ibama esteve fazendo expressões na estrada 319, na BR 319 e não encontrou nenhum problema ambiental. A estrada é toda cercada de parques, de áreas ambientais, áreas de preservação ambiental. E eu quero dizer o seguinte, o que nós precisamos nesse momento é unir as forças políticas do nosso estado para que nós possamos destravar os entraves ambientais que ainda existem e fazer dessa estrada uma estrada para o turismo. A estrada não vai atrapalhar a questão das cargas, do transporte fluvial, porque o transporte fluvial é muito mais barato do que o transporte rodoviário. O que nós pensamos para 319 é darmos o direito dos brasileiros amazonenses que moram aqui ter a opção de ser interligado ao resto do Brasil juntamente com Roraima. Os deputados de Roraima estão interessados, os deputados de Rondônia, para que você tenha uma ideia, Márcia, os deputados de Rondônia, os senadores de Rondônia, o vice-governador de Rondônia veio para o Amazonas no ano passado pedir apoio para asfaltar a 319. A imprensa de Rondônia, a imprensa do Acre, veio para Manaus fazer e pedir apoio dos parlamentares do Amazonas para trabalharmos o asfaltamento da 319. O que é que está faltando? Nós já sabemos que já foram feitos estudos, mas que existe esse impasse ecológico, ambiental, porque todo mundo diz que a partir do momento que for construída essa estrada, existem vários senões, né? Existem vários pormenores aí, senões que precisam ser levantados. Uma das reclamações é que vai ter um grande fluxo de carros e que pode matar animais silvestres, por isso que ele mencionou agora que ele não viu nenhum animal ali. Pode matar os animais, pode dar esse acesso a um turismo desgovernado, sem essa preocupação com o meio ambiente. Como é que se vai fazer esse asfaltamento nesse trecho, que é o trecho problemático, sem agredir o meio ambiente e preservando todas essas condições aí que o senhor tem conhecimento? O Amazonas é referência nacional na preservação ambiental. 98, 97, 98% da nossa floresta, ela é preservada. Isso deveria contar a favor do Amazonas e está servindo exatamente, serve contra. Nós estamos punindo o homem que preserva a Amazônia, que preserva o meio ambiente, que deu ao nosso estado essa condição e isso está servindo contra o homem que preserva a Amazônia. Enquanto que nos outros estados, os organismos internacionais que desmataram nos seus países, eles vêm aqui impor condições para aquele que tem a maior preservação ambiental do planeta. Exatamente. O que é que acontece? O que falam que acontece? Olha, vamos asfaltar 319 e aí vão começar a desmatar. Isso é uma outra mentira. Isso é uma grande mentira. Sabe por quê? É preciso ter fiscalização. Exatamente. Eles querem comparar 319 com as estradas dos outros estados, no Mato Grosso, no Pará, que houve desmatamento. O nosso estado precisa ser comparado com a BR-174. Quando asfaltaram a BR-174, o que se falava é que ia haver desmatamento, grande agricultura, pecuária, iria tomar conta dessa rodovia, a BR-174. E isso não aconteceu. Isso era que estava a presidente Figueiredo, que vai para a Boa Vista. E a mesma, o mesmo mote, a mesma mentira fizeram nós acreditar de que a 319 poderia ser invadida no seu percurso. Eu vou dizer aqui o seguinte. A 319, a BR-319, ela está sobre um grande vale. Ela está no meio de dois grandes rios. O rio Purus e o rio Madeira. Então, ela foi construída em cima de um grande brejo. E não são áreas agricultáveis. Não se permite. Então, o que acontece? Você asfalta os 400 quilômetros. Só faltam 400 quilômetros, Márcia. 405 para serem asfaltados. Você pode... Que é o que entrava tudo. Exatamente. O que você faz? Você coloca o exército para fiscalizar, o exército para fazer a obra. Aí nós temos um mapa. Você está vendo aí o mapa que a gente pediu ali? O rio Madeira do lado direito e o rio Purus do lado esquerdo. E a BR, ela foi construída dentro de um grande brejo. Mas a gente volta da river, river é rio, tá? Para o povo que está aqui, ninguém é obrigado a saber nada, né? Que são os dois rios aí. Então, o que se mantém, o que manteve, o discurso que manteve o Amazonas no isolamento por esses últimos 35 anos, ele não se sustenta da questão do desmatamento da BR. Ela já existe. Qual a diferença de você andar 100 por hora numa estrada de asfalto para você andar 100 por hora numa estrada de barro? De chão batido. Então, o que acontece é que nós precisamos dar qualidade de vida ao homem que mora nessa estrada, dar a oportunidade do amazonense poder sair e ser interligado ao resto do Brasil através dessa rodovia. O senhor acha que essa dificuldade toda que se encontra para poder fazer esse asfaltamento, pode ser lobby de quem está ali, evitando que tenha esse acesso? Pode ter alguma discussão política atrás? Por que, afinal de contas, que os órgãos de proteção ao meio ambiente ainda não liberaram esse asfaltamento? Toda discussão passa pela união das forças políticas. Por que os deputados, os senadores de Rondônia, o vice-governador de Rondônia, do Acre, vieram ao Amazonas? Por que eles conseguiram asfaltar a BR-317 no trecho do Acre e aqui no Amazonas nós não conseguimos? Por que os parlamentares de Rondônia, as forças políticas de Rondônia, conseguiram asfaltar a 319 no trecho de Rondônia e o Amazonas não consegue? Por que? Eu vou já te explicar, nós precisamos unir forças, porque aqui é o seguinte, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, essa bandeira não é minha, eu não vou trabalhar essa bandeira e essa bandeira não é minha, essa bandeira é do Estado do Amazonas, eu vou buscar a convergência de forças políticas, dos nossos senadores, dos deputados federais, de todas as autoridades e quando eu estive por quase cinco meses governador, eu conversava com os governadores aqui da Amazônia Legal, todos são a favor da abertura da 319. E por que não o Estado do Amazonas trabalhar se a estrada é dentro do nosso Estado? Os governadores, os políticos, a imprensa dos outros Estados são a favor da 319 e nós não. Então eu vou procurar respostas para todas essas perguntas que nós acostumamos receber. Ah, a 319 está intrafegável. Não está. Ah, a 319 precisa desmatar. Não precisa. Ah, a 319 tem problema com relação aos animais. Nós já vimos e concluímos, não existem animais mortos na beira da estrada. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Um dos grandes problemas que o Amazonas enfrenta é a questão na própria cidade, na própria capital e região metropolitana e tudo isso, são invasões, desmatamentos que a gente sempre acompanha, grandes áreas invadidas, áreas do poder público, áreas privadas, que estão ali desgovernadamente crescendo, o que causa no futuro problemas de saneamento básico, problemas de saúde pública, educacional, porque não vai ter escola naquela área invadida. E eu sempre converso sobre isso com quem está em casa, aqui no programa, falando sobre a fiscalização. A gente, quando faz a faculdade de Direito lá atrás, a gente, quando a gente fez, a gente discutiu com o professor, o professor sempre diz, tem leis que não têm eficácia, porque elas são feitas e já nascem mortas, porque não tem como se cumprir determinadas leis. Existem uma série de normas para defender o meio ambiente, existe uma série de leis. Eu lhe pergunto, para se asfaltar esse trecho, que é o que todo mundo, os ambientalistas, todo mundo está discutindo a questão da preservação ambiental, consegue-se fazer uma fiscalização efetiva para que ninguém vá lá destruir essa área? Eu acredito que sim, com força de vontade, com planejamento e outra. Nós não precisamos infringir uma vírgula da lei ambiental, só fazendo o que determina o Código Florestal, obedecendo as regras ambientais, mas eu quero aqui entender por que não foi asfaltado. E eu digo para você o seguinte, é possível, existem recursos, inclusive eu encontrei uma informação para você, nós encontramos o diretor do DENIT no quilômetro 400, ele saiu de Manaus para Porto Velho para pegar o superintendente nacional do DENIT, que veio fiscalizar as obras. E o IBAMA esteve uma semana percorrendo a 319, e não encontrou nenhum problema com relação aos impactos ambientais. Então o que precisa é da união de forças e outra. Nós não fomos nessa caravana prometer o asfaltamento da 319. Não, foram só verificar como é que estava, né? Nós vamos verificar, nós estamos agora emitindo um diagnóstico, um relatório. Aí essa é a minha próxima pergunta, para a gente finalizar, quais são os próximos passos? Estamos finalizando o relatório, eu vou ao DENIT, eu vou ao IBAMA, eu vou ao ICMBio, nós vamos buscar a convergência com todas as forças políticas do Estado, vamos à Casa Civil lá em Brasília, eu vou ao Ministério do Meio Ambiente, eu vou ao DENIT, eu vou... Vai brigar agora, ela vai para a guerra, né? Eu vou chamar todas as forças políticas, inclusive o próprio governador, que eu acredito que seja quem esteja interessado também, porque essa luta não é minha. Essa luta é do povo do Amazonas, é da dona Mocinha lá do Igapuassu, é do seu Mário Sérgio lá da Realidade, uma comunidade que tem antes de Autazes, é do Galo, é do Pelado lá no Matamatar, nós não estamos falando somente da 319, tem a 230 também, que é a nova fronteira econômica do Estado do Amazonas, respeitando as regras ambientais, mas também respeitando o princípio basilar. Você é formado em Direito e conhece. Essa estrada, do jeito que ela está, ela fere de morte um princípio nosso. O direito de ir e vir. O princípio, o direito de ir e vir, mas ela fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Os nossos amazonenses que moram no entorno dessas BR vivem em situações degradantes, humilhantes. Se eu posso ter asfalto no estado de Rondônia, na mesma estrada, se eu posso ter asfalto em um outro estado, no estado do Acre, por que os amazonenses que moram no entorno dessas BR não podem ter uma melhoria da sua qualidade de vida? Existem recursos já destinados no PAC para essa rodovia. Inclusive o DENIT já está fazendo, eu repito aqui, parabenizo o trabalho do DENIT que está fazendo a manutenção dessa estrada. E você, por exemplo, a nossa equipe saiu de um Maitá, domingo, seis e meia da manhã, chegou quatro e meia da manhã na balsa aqui no Careiro Castanho. Portanto, é uma estrada que pode ser viabilizada com regras. Inclusive eu levei uma defensora, uma ativista do direito dos animais, a vereadora Joana Dark. E ela pôde comprovar, está fazendo um relatório. É importante manter essas pessoas envolvidas. É importante, porque ela é ativista na proteção dos animais. E ela realmente, ela verificou e está fazendo um relatório juntamente conosco, para que nós possamos, sem dúvida alguma, balizar os entendimentos daqui para frente e termos o sonho dos, não é um sonho meu, é o sonho dos amazonenses, para que nós possamos ter asfaltado a BR319. 11 horas e 53 minutos. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar conosco, deputado Davi Almeida. Obrigada, querida. Um abraço a você e aos seus telespectadores. Muito obrigada. Eu quero dizer para vocês que estão aí, que ele veio com a gravata verde combinando com o programa. E também quero dizer que Eduardo Asfora, o nosso editor executivo do nosso jornal Em Tempo, manda um beijo para a Moara, assessora dele. Porque a gente não pode deixar de falar disso aqui, né? Então, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade Moara, ele é muito afim de ti. Só para te dizer, tá? 11h53, vamos lá, que eu tenho dica aqui na tela do nosso programa para você. Vem cá comigo. Vamos lá, porque a gente que é a mulher sabe que tem que se prevenir desde cedo, o quanto antes, contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações da coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia dores terríveis na coluna. Até parei de fazer caminhada. Aí eu descobri que estava com osteopenia. Por recomendação médica, eu comecei a fazer a reposição com cálcio. Comecei a tomar calcitrã, minhas dores desapareceram. Hoje eu me sinto muito melhor. Vou ter minha vida ativa, caminhar, tudo mais. Eu não abro mão do calcitrã por nada. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio, ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã, o cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. Viu aí, né? Não troca calcitrã por outro cálcio. São 11 horas e 55 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, vamos para falar de comunidade, comunidade no ar. Muita moçalidade, né, minha gente? Só aqui no programa, essa moçalidade toda. 11 horas e 55 minutos, a Priscila Gama foi lá no Nova Conquistas, ou na leste da cidade, onde os moradores reclamam de infraestrutura. E olha, tem muita coisa para reclamar lá, viu? Tem muita coisa. Priscila, como é que estão as ruas aí? E as condições são essas, né, Marcia? O problema de asfalto. A gente já começa falando sobre essa situação. Eu estou aqui com a dona Ivone Silva, que mora há mais de 10 anos. Dona Ivone, essas condições, buraqueira, né, falta de asfalto. A gente está vendo ali muito mato, que acaba invadindo aqui a pista. Como é que fica a situação de vocês? Vai ficar difícil, né, os moradores que moram aqui, as crianças para ir para o colégio, a colheita do lixo também para passar. E realmente, quando vai, a chuva dá, vai correndo até lá na minha casa, entra água para lá. Aí fica difícil a situação. Olha só, buraqueira. Vocês já precisaram? Vamos descendo aqui, dona Ivone, vou pedir para o Rui Mendes, o nosso repórter cinematográfico. Ele está mostrando, nesse momento, detalhes da rua Anori. Olha só, não tem asfalto, viu? Aqui, o pedestre, o morador, precisa se desviar dos buracos, tentar encontrar onde é que tem asfalto para ele não escorregar, porque aqui, olha só, é barro. Se não bastasse isso, tem muita lama, quer dizer, aumenta ainda o risco de cair e escorregar. O caminhão do lixo, uma vez, quase vira ali para a taberra da dona Claudete, ficou engatado. Por causa das condições da rua? São ainda a rua, né? Quer dizer, muito difícil, né, dona Ivone? Há quanto tempo já essa situação sem asfalto aqui na rua Anori? Mais de dois anos. Mais de dois anos, né, mais de dois anos. Já entraram em contato com os órgãos competentes? Já pediram uma resposta, uma solução? Já veio muitos aqui, dissem que até agora nada, não fizeram nada até agora, né? Agora, um outro problema também é em relação à iluminação pública, Márcia, né? Nessa rua todinha aqui, durante o comprimento dela, né, de toda a extensão. Do início ao fim, algumas lâmpadas nos postos de energia, o Rui Mendes está mostrando aqui, olha, esse poste aqui não funciona, né, e esse problema também dificulta na segurança dos moradores. A dona Claudete Menezes mora aqui, né, dona Claudete, há quanto tempo? Quatro anos. Nesses quatro anos, a gente está vendo que a senhora tem um comércio. Rui Mendes, daqui a pouquinho, mostra aqui o comércio da dona Claudete, a senhora mora e trabalha aqui, né? Isso, mora e trabalha aí também. E essa falta de iluminação pública? Eu pecho mais cedo, porque de noite vai mais três, quatro vezes a energia. E durante o dia também, entendeu? Mas é a noite que vai embora a energia. E aí fica no escuridão dessa, tem que fechar cedo. A senhora já entrou em contato com a concessionária, já falou do problema, porque a senhora paga a conta de energia, né? Eu pago PTU, energia, água. A conta de luz vem quanto, mais ou menos? Vem uns 40 e pouco reais. Tá bom, muito obrigada, dona Claudete, pela participação. Márcia, a gente não para por aí, não. O problema, além da falta de asfalto, da iluminação pública, a gente também sofre muito com o problema, os moradores aqui do Nova Conquista sofrem com os problemas de saneamento básico. Eu vou falar aqui com a dona Darciete. Dona Darciete, a gente está vendo aqui, né? Essa água aqui é de esgoto. De esgoto. Quando chove aqui, meu Deus, aqui ninguém passa, não. Se estiver chovendo, ninguém sai da sua casa, não, porque fica um rio. Alaga para cá, alaga para cá. E o carro do lixo, quando vê, ele só vem até ali, ó. A gente tem que levar o lixo até lá na entrada da rua. E a gente está vendo que o asfalto, cada vez mais, ele vai diminuindo, né? Por causa da força da água, hein? Isso, a força da água leva. Quando eles fazem, é só aquela capa, né? Aí fica aí, ó, desse jeito. A senhora mora aqui, né, dona Darciete? Olha só, aqui é onde a dona Darciete mora, viu, Márcia? Você, telespectador, que está aí do outro lado, e bem em frente à casa dela, corre essa água aí, essa água aqui que é de esgoto. E um problema, né, dificulta, agrava o outro. Quer dizer, tem o problema do asfalto, tem esse problema do saneamento básico, que não há como escoar essa água, não há, né, um serviço de esgoto para facilitar a circulação dos pedestres e também a iluminação pública. Então, quer dizer, vários sentidos, né, da situação, da convivência dos moradores aqui do Nova Conquista, são afetados, né? A segurança, né, a circulação pelas ruas e até mesmo a questão da saúde, porque esse esgoto aqui, de vez em quando, eu estou percebendo agora que tem um mau cheiro, né? Isso, é. Quando chove aqui, fica aquele mau cheiro, que desce daqui. Aqui ninguém passa, quando está chovendo aqui, ninguém passa, não. Tá certo, muito obrigada, dona Darciete Castro, moradora aqui do Nova Conquista. Márcia, então é essa a situação dos moradores daqui do Nova Conquista, na zona leste da capital, eles reclamam desses problemas, né? E o que a gente observa muito e nas comunidades que a gente frequenta, que a nossa equipe de jornalismo vai e mostra a realidade, é que eles pagam conta de energia, eles pagam IPTU, pagam os impostos e nem sempre esse retorno do poder público, nem sempre esse retorno do governo é revertido em qualidade de vida. Então, fica aí a reclamação dos moradores e a gente espera de verdade, né, que esse problema todo seja resolvido e que os órgãos não só compareçam e venham dar falsas promessas, mas que eles venham aqui no bairro, né, dê um posicionamento aos moradores e não só o posicionamento, mas que eles retornem e possam realmente resolver esses problemas que têm afetado a vivência, né, a moradia dessas pessoas aqui no Nova Conquista. Márcia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila Gama, que foi muito pontual quando falou dos impostos pagos por esses moradores, eles pagam impostos, eles precisam ver o resultado desses impostos nas obras públicas. A Semif está executando um mutirão de tapa-buracos das ruas Presidente Figueiredo e Mana Capuru, o bairro Nova Conquista, e em seguida vai atender a rua Anori com os serviços necessários. Essa foi a resposta que a Semif trouxe para a gente aqui sobre a rua Anori Nova Conquista na Zona Leste. A gente vai para o intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente está de volta. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri